Muito respeito pra tropa da marquetada, porra Posso falar? Aí Pro doze do singa Pega a visão Pega a visão Piquezinho gostoso de naquele clima, porra Só sucessagem Climinha de montanha, porra Caralho, nas alturas Muita putaria, porra Muita putaria Gosta de putaria, né? Gosta de putaria, né? Tu gosta de putaria? Gosta de, gosta de putaria? Tu gosta de putaria? Não cadê? Gosta de pique, boto No pelo eu vi, no pelo eu vou Quer certo se apaixonou Essa é a tropa da marquenta Da me de pega-se ar Essa é a tropa da marquenta Da me de pega-se ar Essa tropa da marquenta Da me de pega-se ar No pelo eu vi, no pelo eu vou Quer certo se apaixonou De manhã, de madrugada, de tardinha ou de tarde Onde é? Vem pro doce, que bem sacanada Onde é? Vem pra mão, vou pra cima Onde é? Vem pra mão, vou pra cima Onde é? Onde é? Vem pra mão, vou pra cima Onde é? Vem, vem, vem foder Os amigos querem você Vem, vem, vem foder A nossa tropa que é você Sob. Sob. Então canta igual Jimmy Moto Faz a tocha, vai, vai Vem, vem te foder Onde é? Onde é? Vem, vem foder A nossa tropa que é você Sob. Sob. SeB. P Sora paya a 2x8 Não cintoiras de transluir Não cintoiras de transluir Mota nas carru na metadeira Então vá puta gostosa Hoje toda buceta em cima da pessoa Muito respeito pra tropa da marra quietada, porra